Quatro irmãos herdam um terreno de 230 hectômetros quadrados, dividido de modo que o tamanho da parte de cada irmão era diretamente proporcional às suas idades. 16, 12, 10 e 8. Com base nessa situação, julgue o item. O irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados? Vamos lá, pessoal. Método MPP. Falou em divisão em partes diretamente proporcionais, você vai colocar o K. O K vai estar na parada. Não tem jeito. Falou em divisão proporcional, coloca o K. O K é como se fosse uma parte. A ideia é essa. Então, como se fosse uma parte. Você vai pensar sempre nisso. O K é como se fosse uma parte. Então, eu vou colocar todo mundo em função do K. Temos aí quantos irmãos? Quatro. Aí, eu vou colocar aqui. Vou chamar o primeiro de A, o segundo de B, o terceiro de C e o quarto de D. Então, pessoal, o primeiro irmão tem 16 anos. Então, ele vai ficar com 16 partes do terreno. Então, ele vai ficar com 16K. Vamos colocar tudo em função do K. O segundo irmão, ele tem 12 anos. Então, o segundo irmão vai ficar com 12 partes, com 12K. O terceiro tem 10. Vai ficar com 10K. E o quarto tem 8. Então, ele vai ficar com 8K. Poderia até simplificar aqui. Mas, o valor vai dar exato. Qual é o tamanho do terreno? 230. Então, se eu somar a parte que coube a cada um deles... Muito tranquilo. Isso aí vai dar quanto? 230. Então, 16 mais 12, 28. 28 mais 10, 38. 38 mais 8 vai dar 46. Isso é igual a 230. Tudo lindo. 230. Tranquilão, né? 230. dividido por 46. Isso aí vai dar 5. Então, é como se uma parte fosse igual a 5 hectômetros quadrados. Só que aí, pessoal, prova é tempo. Você já vai no que ele está informando. Perdão. Você já vai logo no que ele está informando. Ele não está informando ali que o irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados. Então, o que interessa é o valor do irmão mais novo. Ah, tio Marcos, eu acho tão bonito ficar achando ali os valores, ficar de blá, blá, blá com a questão. Beleza. Vai acabar a prova e você vai continuar ali. zero trauma, zero, 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 nada contra, mas não precisa. Treinamento real. Treino duro, jogo fácil. Vai direto. Vai direto no que ele está pedindo. Ele não está pedindo do irmão mais novo? O irmão mais novo é o D. Aí, eu vou substituir. Oito vezes cinco vai dar quanto? Quarenta. Quarenta hectômetros quadrados. Legal? Esse é o valor que coube ao irmão caçula. Aí, eu vou analisar a informação. O irmão caçula herdou menos de 50 hectômetros quadrados? Sim, a informação está correta. Então, o item na nossa prova estaria certo.